E domingo é dia dos pais e durante essa semana os filhos estão aproveitando para escolher aquele presentão bem bacana para agradar o paizão. Vamos chamar o Alex Muff novamente para conversar com a gente ao vivo? Como é que está a expectativa, hein Alex, de vendas? Porque é uma data que aquece o comércio, né? É verdade, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, olha, pelo menos 65% dos brasileiros pretendem aí presentear os pais nesse dia tão importante para eles. E sobre a expectativa, por exemplo, do comércio aqui em Caruaru, a gente vai conversar agora com Augusto Costa, ele que é presidente do Sting Loja, né? Vai esclarecer para a gente aqui melhor qual a expectativa do comércio aqui para esse dia tão importante. Augusto, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade e dos pais chegando, né? A gente sabe que realmente há uma movimentação maior no comércio aqui de Caruaru e como é que está a expectativa do lojista para esse dia? Bom dia. Bom dia para a audiência da Rádio Cidade. A gente está muito animado, né? Eu estou vendo que várias empresas estão fazendo ações de propaganda, de divulgação, de promoções para o dia dos pais. A gente teve a notícia recentemente que a inflação deu uma segurada, né? Deu até uma leve baixada. Então, assim, a expectativa é a melhor possível. A gente sabe que o dia dos pais é um dos dias importantes do comércio. E eu, como pai, espero ganhar presentes também. Então, eu espero que todos os pais ganhem presentes. E aí, ou seja, vários departamentos, né? Várias lojas estão, como você disse aí, oferecendo promoções, fazendo divulgação. Lojas de roupas, né? Perfumarias, são as opções, né? Isso, isso. A gente tem, inclusive a gente tem pais mais modernos, né? Que jogam games e lojas de games estão fazendo cadeiras para pais, acontece de esterem presenteadas, sapatos, roupas. Então, assim, a movimentação, eu já vi, eu ando no centro esses dias e está uma movimentação boa. Várias pessoas com sacolas, que é um termômetro que a gente percebe, né? No comércio. As pessoas estão portando sacolas é porque compraram. E a gente percebeu isso nos últimos dias. E tem pessoas que também antecipam, né? Já compram ali para não ter aquela correria de última hora, né, Augusto? Isso, e as promoções estão acontecendo, né? Então, você pesquisa nas suas lojas de interesse, vê quem é que está com oferta melhor. Os lojas estão antenados nisso, né? De estar fazendo, estar se atualizando, oferecendo produtos diferenciados. E a gente acredita que vai ser um dia dos pais diferente do que foi nos dois últimos anos, né? Bom, Augusto, a gente sabe que a maioria das pessoas optam pelas lojas físicas, né? Tipo shoppings, lojas de departamento, mas também tem pessoas que optam aí pela internet, né? A compra pela internet, né? Como é que está esse balanço aqui de vocês? Na verdade, esse modelo que acreditou que ia se virar para todo digital, ele não aconteceu. As pessoas ainda gostam de experimentar, de ver, de sentir o produto. Então, assim, virou um modelo híbrido. A maioria das empresas físicas hoje trabalham o seu digital, chamam o cliente pelo digital. E eles vão na loja efetivar a compra. Então, assim, eu não acredito que vai atrapalhar, não. Pelo contrário, a gente vai ter uma expansão, tanto no comércio digital, como no comércio físico. O Cine Loja tem uma estimativa, mais ou menos, de quanto será gasto aí por presente, aí para o dia dos pais? A estimativa é em torno de R$ 150,00. Mais ou menos isso. É um bom presente, né? R$ 150,00. Mas tem aquele filho também que, às vezes, vai lá e se dá um abraço. Mas é bom presente, né? Não, mas é importante. É importante a confraternização, estar junto do seu pai, que ainda tem a bênção desse seu pai presente. É importante confraternizar. Se puder dar um presente desse, se não puder, dê a presença. É tão importante quanto o presente. Perfeito, então, Augusto. Muito obrigado, viu, por participar aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o Augusto Costa, ele que é presidente do Cine Loja. Só reforçando aqui, olha, 65% pretendem aí, da população brasileira, pretende presentear o próprio pai. 21% aí, o esposo, né? As mulheres aí, pretendem, claro, presentear aí os maridos, né? Então, vale a pena. E 10% aí, o sogro. Olha que bom, né? Aquele sogro também vai ganhar presente nesse dia dos pais. E roupas, claro, lideram aí, né? A pesquisa, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, né? 54% da intenção de opção de presente, claro, são roupas, né? E 79%, claro, dos filhos, pretendem comprar os presentes aí em lojas físicas. Renata Torres. Obrigada, Alex, pelas informações. Nove horas e vinte e nove minutos. O que acontece nos outros países? Também destaque no Manhã Cidade. Scarlett Lima traz pra gente agora o Giro Mundo, aniversariante do dia. O Ministério de Defesa de Taiwan afirmou que 16 aeronaves militares da China ultrapassaram a zona de defesa aérea da ilha. O movimento faz parte da série de exercícios militares conduzido pelos chineses após a visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a Taiwan na última semana. O Comando Oriental do Exército Popular de Libertação afirmou em um comunicado que realiza exercícios de treinamento ao redor da ilha concentrados em bloqueios conjuntos e operações de apoio conjunto. E olha só, um soldado que foi condecorado com a medalha de bravura está sendo investigado pela polícia britânica por inventar a história que o fez ser reconhecido de acordo com o jornal The Sun. O caso passou a ser investigado após denúncias de ex-companheiros de guerra que relataram a venda da medalha em um leilão por 140 mil libras, o equivalente a pouco mais de 864 mil reais. Na ocasião, em 2012, Deacon Cutterhan, de 38 anos, alegou que teria pegado uma granada no Talibã com as próprias mãos e é jogado para fora da vala momentos antes de explodir, salvando a vida dos companheiros soldados no Afeganistão. Assim, ele recebeu a compisco à cruz de bravura. Quando o príncipe Charles entregou a medalha a Cutterhan, o soldado ouviu elogios pelas ações, abre aspas, fenomenalmente corajosas e incrivelmente altruístas que salvaram vidas, fecha aspas. Mas, nove anos depois, dois ex-companheiros das forças especiais o acusaram de inventar o conto heróico, o que fez a polícia iniciar a investigação. Para fechar o giro mundo, uma mulher de 57 anos morreu depois de cair de um carrinho de montanha-russa em movimento ao escorregar do assento, segundo autoridades da Alemanha. Embora as circunstâncias exatas ainda não tenham sido esclarecidas, ela caiu de uma altura de oito metros. Morreu ainda no local. Scarlete Lima, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio. Casa Nova Construção. Sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral e a Procuradoria Geral Eleitoral celebraram um acordo que estabelece diretrizes para atuação conjunta no enfrentamento da violência política de gênero. O presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, ressaltou que o combate à prática é um dever e um compromisso institucional com a democracia. Ainda segundo o presidente, o acordo visa implementar um novo paradigma da política brasileira ao garantir às mulheres a igualdade de condições e oportunidades. Rádio Cidade. Eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio. Casa Nova Construção. Sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Vai e volte tranquilo. Viaje com o transporte da Coletivo Turismo. Nove horas e trinta e três minutos aqui na sua Rádio Cidade. Só reforçando que às dez da manhã, no momento da política...